Eles conhecem Simbora, se está com o Ei, 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 ei Simbora Rubi na vida o som Faz a pedra vir pra cá Rubi na vida o som Faz a pedra vir pra cá Chega de perder mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Decolei naquela nave e decidi não mais querer você Eu bem que estava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Faça o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ assanhando e faz uma onda diferente De maluco, meio que mece com a pegada diferente Eu bem que estava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer E aí? E aí? Quero ver o Brasil no céu Desce a moça da gostosa de São Paulo Simão! Ei! 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 Rubi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Rubi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Chega de perder mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante delirante Apaixonante Decolei naquela nave Decidi não mais querer você Eu bem que estava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Faço o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ assanha que faz a onda diferente DJ maluco me temece com a pegada diferente Eu bem que estava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Eu vou votar Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer Eu vou votar a pala para revestir Eu vou votar a pala para revestir A pedra todo mundo vai fazer E a galera de... Veja...